Então, atividades da tarde têm início agora com o professor Luiz Gonçalves, professor do Departamento de Engenharia Elétrica aqui da Universidade. Ele vai falar um pouco sobre aplicações da ótica na engenharia, é um campo que o professor Luiz trabalha. Para vocês que não têm familiaridade, na universidade, os professores que estão aqui, que são professores da universidade, eles têm várias funções. A função principal do professor é ensinar. Então, na universidade, o professor tem também essa função. Ele ensina os alunos que ingressam aqui, provavelmente alguns de vocês que gostam, poderão estar aqui daqui a um ou dois anos, ser um dos nossos alunos. Então, a função principal do professor é ensinar, mas o professor da universidade, além de ensinar, ele tem que manter os seus conhecimentos em, vamos dizer assim, em fase ou no topo do conhecimento. Ou seja, para que ele consiga transmitir para um aluno que vai se formar ou em engenharia, ou em física, ou em química, ou em matemática, ele tem que saber quais são as principais descobertas que estão acontecendo no mundo hoje. Então, uma outra função do professor, tão importante quanto a de ensinar, é a de fazer pesquisa, desenvolver. Em física, se faz mais pesquisa básica. Em engenharia, se utiliza conceitos básicos em aplicações. Então, o que o professor Luiz vai falar para vocês hoje, é um campo que tem uma aplicação extremamente importante na vida de vocês hoje, que é a ótica, que é uma coisa interessante. Às vezes, você não consegue enxergar qual é a aplicação da ótica na sua vida. E a ótica está relacionada com luz. Mas, vocês vão ter a oportunidade de descobrir que, na sua vida hoje, você está em contato com aplicações desenvolvidas em centros de pesquisa, como aqui, e que vocês utilizam e que faz com que a nossa vida fique cada vez mais simples. Então, nós temos aqui o prazer de ter o professor Luiz, que vai iniciar agora a sua apresentação. Muito obrigado pela introdução. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Ocrides pela introdução que ele fez. Também gostaria de agradecer ao professor Banhato e todos os seus colaboradores, que tornaram possível esse evento, e pelo convite a que foi feito. Hoje eu vou tentar mostrar para vocês algumas aplicações da ótica em engenharia. Como o professor Ocrides acabou de falar, eu estou preocupado em pegar resultados que foram desenvolvidos assim, com pesquisas básicas, e procurá-los e introduzí-los na engenharia, seja para você realizar um produto de consumo, um aparelho para aplicações em medicina, para metrologia, aplicações militares, memórias, memórias de computador, etc. Então, eu vou mostrar uma série de slides aqui hoje para vocês. E, no fim da minha palestra, eu vou deixar um tempinho para tentar responder alguma pergunta. E eu espero que essa palestra seja um pouco mais informativa para nós podermos dar um sobrevoo no que existe. Eu, assim, não estou interessado em ser minucioso em uma pequena parte, porque hoje ótica na engenharia é algo extremamente vasto. Tanto que várias universidades estão começando a criar o curso de engenharia ótica, e esse curso interage com engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia química, obviamente, com física, biologia, medicina, todas as áreas do conhecimento. E as aplicações são a nossa mente que vai determinar. Ou seja, tudo o que nós imaginamos hoje, a tecnologia está tão avançada que é quase tudo possível ser feito com a ótica. Então, eu vou começar a falar sobre a motivação desse trabalho na área de ótica. Vou falar um pouquinho sobre modulação de frentes de onda. como nós fazemos para modular a luz. Ou seja, eu vou bloquear a luz, ou vou deixar a luz passar, ou vou acrescentar uma nova característica para uma luz que propaga no espaço. Eu vou falar um pouquinho sobre difração, que sai um pouquinho da ótica convencional, que nós estamos mais acostumados a ver. Vou falar sobre alguns processos de fabricação. E, desde a minha motivação, até o final da minha apresentação, eu vou dar alguns exemplos e aplicações do que nós podemos fazer com a ótica hoje. Vocês estão acostumados a lidar com os elementos ópticos convencionais. Que esses elementos podem ser um óculos, um binóculo, que nós usamos conhecimentos de engenharia mecânica para fazer o projeto e a fabricação com uma certa precisão. E algo que vocês conhecem muito bem, você aplica desde engenharia mecânica, engenharia elétrica e etc., engenharia de materiais, para desenvolver câmeras fotográficas de alto desempenho. E hoje, graças aos processos de fabricação de micro-circuitos eletrônicos, a ótica está no nosso dia a dia, no nosso aparelho de celular. Seja para você fazer o display, seja para você introduzir a máquina fotográfica no celular, que hoje é algo que o riqueiro todo mundo conhece. Então, nós temos hoje muita ótica no nosso dia a dia. E essa ótica é feita pelos elementos convencionais, que são lentes, prismas e espelhos, e eles funcionam segundo a lei de Snell, que geralmente vocês começam a ver no colegial, que mostra o que acontece com a luz quando ela muda de interface. Existem outros elementos óticos que eles operam segundo a lei, as leis de difração. São elementos um pouco mais rebuscados. E qual é a ideia desses elementos? Eu não quero apenas realizar a imagem, como uma lente, mas eu quero também realizar uma frente de onda arbitrária para qualquer tipo de aplicação que eu queira em engenharia. Então, essa que é a ideia desses elementos. Ou seja, esse elemento é uma superfície ótica, como esse vidro aqui, e por um processo de micro-usinagem, eu vou gerar esse tipo de superfície em cima do meu elemento, de uma forma que, quando a luz passa por esse elemento, ela pode gerar uma forma de luz totalmente arbitrária, fora do convencional, que você sabe, com uma lente, uma máquina fotográfica. E esse elemento opera segundo a lei da difração. E... O que é difração? Por exemplo, difração é a capacidade da luz, que é uma onda, realizar um desvio. E esse desvio não pode ser explicado pela mesma teoria que eu uso para entender como é que funciona uma lente. Comumente, a gente conhece o que é difração. Por exemplo, eu estou aqui falando, uma pessoa está fora da sala, ela não está me vendo, mas ela está me ouvindo. Por quê? As ondas sonoras, quando elas passam pela porta, elas sofrem um processo de difração e abrem para as laterais. Certo? Isso é um fenômeno de difração. E a luz, ela sofre o mesmo comportamento. Ou seja, eu posso desviar a luz por difração. Voltando aqui no meu slide, eu faço pequenos relevos numa superfície ótica, de tal maneira que esse relevo seja próximo do comprimento de onda da luz. Por exemplo, essa luz que eu estou utilizando é em torno de 550 nanômetros, ou seja, é metade do milímetro dividido por mil. Então, pega o milímetro, divide por mil, é um micron. Por exemplo, o comprimento de onda do verde é meio micron. e essas aberturas, elas têm em torno de 5 microns. E com essa abertura de 5 microns, esses relevos da ordem de 5 microns, esses pequenos quadrados, esses mosaicos, o efeito de difração já começa a ser preponderante e com isso eu consigo dar um desvio de luz e formar uma disposição de luz arbitraria de forma que eu queira. Então, uma definição clássica, é mais fácil fazer por exclusão, é qualquer desvio de raio de luz do seu caminho retilíneo, a luz se propaga em linha reta sempre, desvio esse que não pode ser interpretado pelas leis de refração ou reflexão, espelhos, que é essa imagem que eu estou colocando aqui do lado, ou o que vai acontecer? Eu tenho o meu elemento lá com uma estrutura totalmente arbitrária e eu tenho que usar minhas equações de Maxwell, que quem for fazer física, engenharia elétrica no futuro, eu tenho certeza que vai conversar muito com elas. Mas não vem o caso aqui, eu não estou preocupado com esse detalhe. E eu posso chamar esses elementos também, que eu acabei de mostrar para vocês, de hologramas. Eu tenho um holograma clássico, que é aquele pequeno holograminha que você vê às vezes no cartão de crédito, num pequeno selo profissional, até numa nota de dinheiro, ou você pode ter um holograma gerado pelo computador, que é esse que eu acabei de mostrar. E qual que é a ideia? Um holograma clássico é um elemento óptico difrativo, que funciona segundo a difração, onde a frente de onda é armazenada, utilizando interferência de luz, como se fosse o filme fotográfico. E o holograma gerado pelo computador é a mesma coisa, só que eu faço isso com cálculo numérico. Hoje os computadores, a capacidade computacional que nós temos, ela está, de uma certa forma, com um bom poder, eu posso fazer elementos os mais complexos possíveis, tentando imitar, muito próximo, como é feito um holograma clássico. Certo? Então, aqui tem uma imagem que mostra como é que funciona um holograma clássico. Um holograma clássico nada mais é do que um negativo preto e branco, de filme preto e branco, e pelo processo de interferência, vamos dizer, eu tenho uma imagem aqui, eu jogo luz laser nesse meu objeto, ele bate no filme, eu jogo luz laser, bate no objeto e bate no filme, eu tenho aqui uma onda de referência que bate no filme também, de uma tal maneira, quando eu pegar, iluminar esse filme aqui apenas com as luzes laser, conforme eu ando na frente, eu tenho uma tridimensionalidade de informação. Certo? E essa tridimensionalidade é gravada num elemento que é plano, bidimensional. A genialidade dessa ideia fez com que o Gabor ganhasse o prêmio Nobel em holografia. Está certo? E hoje, nós utilizamos esse conceito para você modelá-los em metrologia, para aplicações em medicina. Certo? Você tem aplicações em memória, por exemplo, os novos discos, após o Blu-ray, que vocês já estão vendo que a gente está entrando no mercado, irão começar a entrar os discos holográficos, onde a gente está conseguindo, dentro de um disco holográfico convencional, armazenar de meia a um terabyte de informação. Ou seja, é muita informação. Então, qual que é a vantagem da ótica, da holografia? Paralelismo. Eu consigo armazenar muita informação numa dimensão muito pequena. tá? Então, aqui tem um detalhe de como que é esse holograma. Essas distâncias aqui desses borrãozinhos são da ordem de meio micron que eu acabei de falar. Tá certo? Ou seja, é uma informação numa área muito pequenininha, uma informação muito rica que eu posso gravar. Aqui está um exemplo, né, de um holograma gerado no computador. Eu posso utilizar esse tipo de elemento para aplicações em metrologia, né? E para fabricar esse elemento, eu utilizo as tecnologias existentes hoje para a fabricação de microcircuitos eletrônicos. Aí é que está a genialidade do negócio. Eu estou conseguindo integrar a ótica com a micro nanoeletrônica. e a luz tem uma riqueza muito grande de informação, né? Eu tenho paralelismo ao meu favor. Ou seja, certos gargalos tanto para a memória como processamento de alto desempenho, eu vou utilizar a ótica junto com a micro nanoeletrônica, né? Para poder aumentar a velocidade dos computadores. Então, por exemplo, esses elementos, como acabei de dizer, eles são criados utilizando as tecnologias de microeletrônica, né? A gente chama de ótica binária, né? Devido os circuitos binários de microeletrônica, né? Então, tem uma certa uniologismo aí que foi empregado, tá? E aqui está um exemplo de uma sala limpa que nós temos lá na USP em São Paulo, né? Nessa sala limpa, nós utilizando máscaras, fotomáscaras e processos de microlitografia, nós podemos gerar aquelas superfícies que eu mostrei para vocês em dimensões muito pequenas. Da ordem até de meio micron a um micron. aqui é muito fácil de fazer, tá? E nós utilizamos a luz ultravioleta, que é o extremo azul depois do azul, né? Ultravioleta, porque com isso é possível a gente reduzir muito a dimensão desses elementos aqui, tá? E as aplicações são infinitas, quase infinitas, né? Eu tenho produtos de consumo, produtos militares, né? Muito desta tecnologia foi desenvolvida nos anos 70, né? com aplicações militares nos Estados Unidos, tá? E tenho produtos industriais, equipamentos ópticos, ópticos, fotográficas, fotográficas, filmadoras, memórias, medicina, por aí vai. Produtos militares, aí eu vou dar alguns exemplos, né? Mas hoje você tem guiamento de mísseis, sensoriamento remoto, satélites, etc, 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 tá? E produtos industriais. Hoje você faz microusinagem utilizando laser. Então você não precisa mais ter um contato mecânico na sua peça para fazer um microelemento mecânico. Você pega pulsos de laser de alta energia e vai fazendo usinagem. Tanto usinagem como polimento, tá? E você pode utilizar um elemento desse disparativo que eu acabei de mostrar para gerar a superfície mais arbitrária possível que você queira. Tá? E não vamos esquecer também a ótica e esses dispositivos entrando hoje de forma massiva em telecomunicações. todo mundo sabe do sucesso das fibras óticas, onde nós podemos mandar muita informação com uma banda muito larga, né? Ou seja, dezenas e dezenas e dezenas de enciclopédias por segundo utilizando apenas uma fibrinha ótica. E o governo americano, por exemplo, já estava preocupado, por isso que ele começou a investir nessa tecnologia nos anos 70, devido à computação de alto desempenho. A indústria está ligada nesse negócio. Seja para você fazer hoje um microchip híbrido, eles já estão pensando, ou métodos ópticos para cada vez mais você reduzir a dimensão de qualquer dispositivo micro, nano, eletrônico. Então, eu estou falando aqui de micro, nano, eletrônico, eu mostrei para vocês como é que funciona um holograma convencional, a luz vem, passa e forma uma reconstrução aqui, mas eu posso também ter hologramas e guiados. Por exemplo, eu posso ter substratos onde essa espessura aqui é em torno de um micron e nessa região aqui eu consigo fazer o processamento de luz do jeito que eu quero. Isso é interessante para a computação, para telecomunicações. Eu posso fazer com que o meu sinal saia de um guia de onda plana e vá para o espaço. Por exemplo, eu tenho um sinal aqui com uma série de canais com informações de voz, vídeo e dados, eu posso, de repente, fazer esse sinal sair e mandar cada um para uma fibra diferente de uma forma totalmente arbitrária. Então, eu estou introduzindo o quê com essa tecnologia ótica em engenharia? Flexibilidade para micro e nano fabricação que é a área quente. Está todo mundo atrás disso aí. Aqui está um outro exemplo, um sinal sai de uma fibra, eu consigo separar um sinal que sai de uma fibra ótica em várias matrizes de pontos. Aqui estão as brincadeiras que nós fizemos, micro lentes, nano lentes, nanodispositivos e um dispositivo que eu acabei de demonstrar lá que eu faço o sinal sair para o espaço. Aqui tem outro exemplo para aplicações em automação industrial. Aqui eu estou gerando uma matriz de micropontos para um sistema de identificação tridimensional. Aqui eu tenho um elemento difrativo que gera um círculo concêntrico. Esse aqui, ele foi feito para bombardear no Canadá para soldar a roda de locomotiva. Então, ele tinha que fazer um gabarito para o sistema de solda automático ir lá. O que eles fizeram? Poxa, vamos fazer um elemento onde todo o gabarito aparece uma vez e o robôzinho segue aquela luz lá e solda rapidinho. Então, essa que é a ideia. E o pessoal continua pensando. Existem indústrias, ó, essa aqui em Israel, que está, vou tomar uma aguinha, que está tentando fazer, já em escala comercial, esse tipo de teclado virtual. eu tenho aqui, tipo, um celular que fica no apoio, ele projeta o teclado virtual aqui na mesa e eu tenho um dispositivo que vê onde você coloca o dedo. Então, você não tem que levar o seu teclado. Qual que é o problema do celular? Putz, teclado, isso aqui é difícil, né? Você põe o celular no bolso, põe o teclado embaixo do braço. Não dá. Então, seria interessante, se o teclado fosse projetado sobre uma mesa, e você assim conseguisse fazer a digitação do seu texto. Esses elementos ópticos que estão presentes, por exemplo, em câmeras fotográficas, quando você vai tentar fazer uma medida para a câmera automaticamente acertar foco, luminosidade, etc., dar tudo o que ela precisa, muitas câmeras têm um elemento difrativo que projeta esse tipo de padrão de luz. E com isso, você consegue medir distância, etc., etc., e tem umas empresas que estão atrás dessa tecnologia, que nem Sony, e por aí vai. Eu posso utilizar esse elemento para fazer micro-lentes, aqui está um exemplo de uma lente infrativa, e eu posso utilizar essas lentes para corrigir a aberração cromática. Se uma lente é ruim, quando ela forma a imagem, você vai ver que em volta da imagem sempre tem um arco-íris, que a gente chama de aberração cromática. uma lente corrigida, eu tenho que usar várias lentes juntas para eliminar essa aberração. Uma lente difrativa, por outro lado, tem uma forte aberração, mas ela é negativa em relação a essa aberração da lente convencional. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma lente de plástico de uma tal forma que uma lente muito barata, feita em alto volume, pode compensar essa aberração. ou seja, algo muito importante quando a gente pensa em engenharia. Engenharia é igual economia. Como eu aplico uma tecnologia extremamente cara, que é a ótica, de uma forma econômica a eu poder ter no mercado? Esse que é um grande problema. Então, em engenharia, nós não só pensamos em novos produtos, mas esse produto precisa ter um preço para poder entrar no mercado e ser competitivo. Então, isso é muito importante. e como eu falei para vocês, eu estou interessado em manipular a luz dentro de pequenas distâncias, dentro de um circuito. Então, aqui está um exemplo de como eu posso fazer a luz entrar nesse circuito, ela entrar nesse guia de onda aqui, onde eu posso ter operações feitas nessas regiões aqui, em uma pequena dimensão. Então, qual que é a ideia? Hoje, a ideia, algo muito quente em ótica, que eu acabei de falar, é você integrar a ótica para fazer processamento de informação, o mais diverso possível, não interessa. Entendeu? então, então, um exemplo, realizar interconexões óticas, eu demultiplexar a luz, ou seja, dentro da fibra, eu posso mandar informação em diferentes comprimentos de onda, cores, entre aspas. E, como é que eu faço para separar? Eu posso utilizar um demultiplexador, que é feito com elementos óticos difrativos. Então, eu tenho todo o meu sinal aqui misturado, conforme ele entra aqui e começa a refletir, eu tenho várias reflexões, eu consigo separar meus sinais aqui no espaço. E isso, em telecomunicações, é algo muito importante. E eu volto a lembrar que essas dimensões são muito pequenas, a gente está lidando com dimensões em torno de um micron, meio micron, até menores. Então, esse elemento aqui, ele é extremamente diminuto. Existem outras aplicações que eu posso fazer, eu posso utilizar televisões a cristal líquido, que vocês já conhecem, para realizar sistemas de computação ótica analógica. Então, eu posso utilizar esse tipo de televisãozinha que é a cristal líquido, e com um sinal de televisão, que eu posso usar esse driver aqui para gerar, eu consigo reconfigurar isso aqui em tempo real, de uma tal forma a realizar filtros, por exemplo, eu tenho uma câmera pegando a imagem desses aviões, eu coloco aqui, a luz passa, isso aqui é como se fosse um slide, preto e branco, a luz passa por aqui, eu faço a transformada de forrer com essa lente, aqui eu coloco um filtro e posso, em tempo real, fazer o reconhecimento, por exemplo, de uma dessas aeronaves, obviamente, esse tipo de aplicação é militar, durante a primeira guerra no Golfo, esse tipo de dispositivo, que é o computador óptico analógico, ele começou a utilizar, porque qual que é o grande problema no cenário militar? Quando você quer mandar informação, você está usando ondas de rádio, ondas de rádio, elas podem ser detectadas muito facilmente por qualquer sistema de radar hoje, e o que acontece? Eles começam a medir o avião do inimigo passando, e conforme as ondas de rádio que eles emitem, eles sabem saber que tipo de aeronave que é, uma série de coisas, então, aquelas aeronaves de bombardeio americana silenciosas, que eles chamam tipo stealth, o que elas fazem? Quando elas entram no cenário de guerra, qualquer onda que você emite, o cara te localiza, então, você tem que estar invisível lá. O que eles utilizam? Eles utilizam a luz para guiar e comunicar, fazer todo o sistema funcionar. Então, você tem fibras óticas dentro do avião, todo o sistema é ótico para você não fazer o reconhecimento. E, por exemplo, para você guiar um míssil, você pode utilizar esse tipo de tecnologia para ele chegar até o alvo. E qual que é a ideia? Você não quer errar o seu alvo, eu quero acertar um deles e não quero acertar o outro. Então, você pode usar um computador ótico analógico. Aqui está um exemplo de um sistema que foi feito pelo laboratório de produção a jato. Esse laboratório de produção a jato foi o que colocou o robozinho lá em Marte. E colocar o robozinho em Marte, a gente acha muito bonitinho, mas é um negócio difícil para caramba. e a coisa mais difícil é você fazer ele pousar em Marte, que não é pouso, é colisão controlada. Então, o que acontece? Ele entra em órbita, abre-se os paraquedas e ele pode estar ao lado de uma ribanceira de 12 quilômetros, como ele pode estar em uma planície. Então, como é que eu faço a escolha de onde eu vou pousar? Porque tem um erro. E qual que é o problema? Eu não consigo ter um link rápido da Terra para controlar essa atitude. Eu estou, demora três minutos para o sinal chegar. É algo longo, até mais. Então, o que acontece? Eu tenho que ter um sistema automático para guiar essa última atitude de pouso. Qual que é o problema? Se você for ver hoje o computador mais rápido e tem uma relação de gigabytes por quilograma, quer dizer, a capacidade de processamento por quilo, porque você gasta muita energia, você tem um problema de peso em naves espaciais, a computação convencional não é capaz de resolver todo o problema. Então, o que você faz? Você faz sistemas híbridos de detecção de forma padrão utilizando apenas luz. Então, por exemplo, aqui está um exemplo do trabalho que foi feito aqui pelo laboratório de produção a jato, que está ligado com a NASA. Eu posso detectar esse avião usando um sistema totalmente ótimo. Na realidade, ele é híbrido. Tem um monte de eletrônica para poder funcionar. com uma televisãozinha cristal líquida que eu acabei de mostrar para vocês. As próximas sistemas para guiar o pouso em Marte vão utilizar essa tecnologia. E eu também posso utilizar, por exemplo, sistemas híbridos para autenticação de digitais para aplicações bancárias. posso usar para ambientes de automação industrial para reconhecer peças e padrões. Ou seja, é vasto. E qual que é o bom da ótica em conjunto com a microeletrônica? Eu posso miniaturizar esse sistema. Então, esse aqui, por exemplo, eu estou dando o sobrevoo mostrando outras aplicações que a gente pode ter em engenharia, não sendo apenas como aquelas convencionais que nós conhecemos. Essa é a ideia. Por exemplo, esse tipo de tecnologia, ele está começando a ser aplicado em medicina. Nós podemos, por exemplo, estava a pessoa responsável pela toda a tecnologia em medicina nos Estados Unidos, deu uma palestra na Opti-Society of America, no encontro da Opti-Society of America alguns anos atrás, e ela disse, que era uma mulher, ela disse que a tecnologia militar nos Estados Unidos, e de uma certa forma preponderante, a mais avançada no mundo nessa área, ela está de 10 a 15 anos na frente em relação à medicina. E qual que era o problema? O problema é que, como essa tecnologia, geralmente, ela é classificada de aplicação militar, as empresas médicas de instrumentação ótica estavam tendo muita dificuldade de ter acesso, por quê? Você tem que identificar o padrão de uma aeronave, como esta aqui, num ambiente totalmente complexo, porque se você está num ambiente militar, obviamente, você não quer ser visto, você não fica lá, oi, oi. Aquele negócio romântico que você entra lá, sobe em cima do tanque, isso é só em filme. Tanque, o cara entra, cinco segundos, dá um monte de tiro, vira e vai embora e reza para ninguém acertar ele. Quer dizer, não dá nem tempo. Hoje, por exemplo, guerra militar com tanque, o cara aperta um botão e reza para ir embora o mais rápido possível. É tudo automático. Então, o que acontece? Tem ruídos e contramedidas. Imagina se a gente aplicasse a tecnologia para a medicina, para detectar um pequeno cisco, um pequeno nódulo de câncer, por aí vai. Hoje, por exemplo, eu tenho tomografia, eu tenho raio-x, tem uma série de medidas que eu posso fazer do corpo humano, contraste, eu posso fundir todas essas imagens, apesar de todo o ruído, eu vou lá e identifico um pequeno problema antes que ele seja sério. E eu posso ter uma medicina preventiva e não curativa. Ou seja, isso economiza milhões. Então, o pessoal está preocupado em usar toda essa tecnologia na área de medicina. Existe uma grande preocupação. para produtos de consumo. Hoje, todo mundo sabe o sucesso que você tem dos CDs, DVDs, Blu-rays. E isso aqui é possível porque você tem um sistema micro-ótico aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho o laser, eu imito o sinal aqui e vou pegar a informação do disco. Então, obviamente, você vê, as dimensões são muito pequenininhas. Se alguém já teve a curiosidade de, dependendo do computador que tem, você abre, você vê que tem uma micro-lente, tem toda uma micro-ótica ali para ler a superfície. E os bits que tem aqui, eles são menores que um micro. Ou seja, é muito pequeno. Então, eu preciso ter uma ótica de precisão e muito barato. Se eu chegar para vocês e falar, compra aqui um Blu-ray, quanto é que ele custa? 5 mil dólares. 5 mil dólares é chato, não é, Luiz? Não vai dar. Mas se ele custar 100, 150, a gente até compra, faz um esforço aí, economiza a mesada, dá para comprar. Então, essa que é a ideia da ótica. Eu consegui baixar custo e fazer uma produção em massa justamente para atingir todo o mercado e todo mundo quer ter as suas PlayStation 3 de Blu-ray, que eu comprei a minha e aí é uma maravilha, jogar aqueles joguinhos, mas tudo bem. O professor também gosta de se divertir, não é só vocês não. Eu posso utilizar, por exemplo, hoje, não sei se vocês viram, que as pequenas, os LEDs estão começando a substituir as lâmpadas. Então, você tem aí em qualquer lugar que você vai, as lanterninhas de LED, não é? Ih, a minha acabou a pilha, acendeu. As lanterninhas de LED, não é? E, qual que é a vantagem disso aqui? Ainda está um pouquinho caro, não é? Mas a ideia é o seguinte, você pode economizar 100 vezes menos energia. A gente está num cenário que tem um gargalo de energético e a ótica pode utilizar você economizar essa energia. Se você ver o quanto você gasta energia numa lâmpada incandescente convencional, é 100 vezes mais do que um LEDzinho desse aqui. E, poxa, pode ter algumas operações que eu quero fazer com LED que são um pouco complexas. O que eu posso fazer? Ainda mais para aplicações em decoração. Muita gente já veio me procurar. Olha, eu queria... O LED está dando uma cor esquisita, então eu queria um elemento ótico que pudesse separar, filtrar a cor do LED e colocar a luz num quadrado, fazer formas arbitrárias de luz e etc. E com essa tecnologia de ótica eu consigo fazer isso. E o interessante é que isso está tão próximo da gente e a gente não vê. Essa mesma tecnologia onde eu posso separar a luz, eu posso gerar refletores de alta eficiência. Você vê que realmente o negócio funciona aí. Esse refletor aqui, que você coloca em carro, caminhão, ele foi feito com tecnologia microótica. Então a ótica está em todo lugar da gente, a gente que não vê. não quer ver, mas está no nosso dia a dia. Está certo? E eu uso esse tipo de tecnologia aqui para gerar esses elementos, que são micropismas bem estudados. Instrumentos de metrologia, por exemplo, eu quero medir comprimentos de onda. Para medir esses comprimentos de onda, o que eu posso utilizar? Eu posso utilizar uma caixinha mágica que nem essa aqui, onde eu tenho, a luz entra pela fibra, eu tenho redes de difração que separa a luz depois aqui, está vendo a rede de difração que separa a luz aqui, e ela vem aqui na minha régua de fotodetetores, e eu consigo fazer uma metrologia muito precisa e saber qual a luz, qual cor que está aqui, qual a intensidade. Antes, um equipamento desse aqui, ele ficava em cima de uma bancada ótica enorme. Hoje você coloca na caixinha e já põe no bolso. Então, devido ao conceito de micromecânica, fabricação e com a precisão, eu consigo reduzir o custo. Algo que custaria 15 mil dólares, hoje custa 3 mil dólares. Uma caixinha como essa aqui, e você faz uma medida com uma alta precisão, coloca em qualquer computador. Então, essa que é a ideia da ótica engenharia. é você baratear o preço e mercado e você criar novos produtos e atingir a massa. Hoje, quando as empresas falam de venda, tem duas maneiras de você fazer. Ou um produto com alto valor agregado, ou um produto muito barato que todo mundo compra. Aqui está um slide de correção de aberração cromática, a gente já falou. A Canon já está fabricando algumas teleobjetivas. Essa aqui é a convencional. A teleobjetiva feita com um elemento difrativo, desses elementos que eu acabei de mostrar, as lentes difrativas, eu consigo reduzir bastante o tamanho e o peso. Ou seja, eu consigo começar a diminuir o tamanho do negócio. Então, essa que é a ideia da ótica. Posso fazer sensores, as coisas mais variadas possíveis. aplicações em medicinas e oftalmologia. Por exemplo, eu quero fazer uma análise da retina aqui. Então, o que eu faço? Eu posso utilizar uma matriz de microlentes, eu mando a luz para cá e conforme eu tenho a a perturbação da frente de onda gerada pela retina aqui. Vamos dizer, se eu não tenho aberrações, os pontinhos são todos geometricamente espaçados igualmente. Se eu tenho uma aberração, eu começo a ter uma diferença aqui, um movimento dos pequenos pontos de luz. E com isso eu consigo fazer uma análise aqui do que está acontecendo com a redina de uma forma muito barata. Ou seja, a ótica, e essa ótica moderna, está sendo muito utilizada em medicina, em aplicações oftalmológicas. Qual que é a ideia da ótica também? Por exemplo, existem, quando eu falo de memória ótica, a gente está falando em gravar bits, 0 e 1, 0 e 1, assim ou não. Um conceito é você fazer, por exemplo, os pontinhos aqui, do 1 e do 0, ficar cada vez menorzinhos. Então, por exemplo, qual que é a ideia do CD tem esse tipo de afastamento, o DVD tem esse afastamento, o Blu-ray tem um afastamento menor ainda, porque eu estou usando a luz azul, eu consigo diminuir mais o espaçamento aqui dos meus bits, e ainda consigo fazer em multicamadas. Eu consigo gravar esses pontos aqui, esses pontos são transparentes, então, eu posso fazer várias camadas e colocar mais informação. E a ideia ainda é você fazer isso de uma forma holográfica, como eu acabei de mostrar no início da minha apresentação. Por exemplo, eu pego aqui um holograma gerado para o computador, como esse que eu sempre mostro para vocês aqui, tem um aqui que tem uma matriz de pontos, sei lá, eu posso fazer um monte de coisas aqui, e com isso eu posso gravar muito mais informação do que esse tipo de e-mail aqui. Então, qual que é a ideia? Eu posso ter informação em paralelo, chegando e sendo lida, e aí eu vou começar a chegar até aqueles meus disquinhos quase com meio tera, um tera de informação. Essa que é a ideia do negócio. Outro tipo de conhecimento que a ótica está introduzindo com a micro e nano fabricação, é você ter fibras ópticas totalmente exóticas. Uma fibra ótica convencional é um tubinho de vidro, onde o índice de refração dentro do tubinho é maior do que fora do tubinho. Então, a luz fica confinada. O que o pessoal descobriu é o seguinte, ao invés de eu usar esse conceito de variação de índice de refração, eu posso pegar, fazer esse tipo de desenho de colmeias aqui, de uma certa forma que a luz fica confinada no centro dessa região. E com isso eu consigo guiar a luz, ao invés de variar o índice de refração, eu consigo apenas, pela densidade de espaços vazios no material óptico, fazer com que a luz fique confinada. E com isso eu consigo ter uma flexibilidade que é o seguinte, eu consigo introduzir atrasos, novas características, não linearidades, que antes era impossível com uma fibra convencional. Ou seja, eu tenho um grau de liberdade muito maior para poder fazer o meu design. Obviamente, tudo isso é muito bonito, mas a gente tem que estudar um pouquinho de matemática para fazer. que nada é de graça. No pain, no gain. Não tem jeito. Está certo? E eu tenho que estudar difração, eu tenho que estudar difração vetorial, que é muito complicada, e para poder fazer o design desses elementos, eu tenho que simplificar a minha difração vetorial e ir para difração escalar. E eu chamo essa difração escalar de ótica de Fourier. Então, é o que eu sempre falo para os meus alunos, o design de um elemento desses, que eu acabei de mostrar para vocês, é um grande vale a transpor. O que eu quero? Eu tenho frentes de onda, como desse meu laser, eu quero gerar uma distribuição de luz arbitrária aqui desse outro lado, eu vou utilizar a difração, quando eu falo difração eu tenho as equações de Maxwell, e eu tenho meu elemento ótico difrativo que vai conseguir fazer uma ponte segura para ligar as duas coisas que eu quero. E obviamente isso não é fácil. Então, em termos de projeto de engenharia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que forçar que o meu meio seja linear, seja isotrópico, homogêneo, não dispersivo, uma série de coisas. Ou seja, ele tem que ser bonzinho, se não for bonzinho, o negócio não funciona. E aí que entra, por exemplo, na parte de engenharia, o desenvolvimento de novos materiais, para eu forçar a barra do jeito que eu quero para fazer a coisa funcionar. Gente, quando a gente pega um avião, sai daqui e vai para os Estados Unidos, lá tem um grande trabalho de engenharia para você forçar com que o sistema seja bem comportado, que você consiga prever as coisas, porque é chato você tomar um avião daqui para a França e ele cair no meio do Atlântico. É muito chato, não é legal. E o que a engenharia faz? A engenharia faz ou custar mais barato e também uma coisa, que o meu sistema seja robusto. O que é robusto? Poxa, você dá uns tapas no avião, chove tempestade, você vira ele de ponta cabeça, a gente fica enjoado, mas chega lá no final do voo. Então, a finalidade de engenharia é você mexer com o meio para fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu quero simplificar minhas equações, eu consigo fazer isso, eu vou passar rápido nesses slides, geralmente, eu não sei como é a minha plateia, então, coloco todos, mas eu vou passando assim, eu não quero perder muito tempo aqui. mas qual que é a ideia? Eu vou simplificar esse meu sistema de uma tal maneira que, lembra que eu falei para você do comprimento de onda? O comprimento de onda dessa luz verde está aqui, agora, qual que é o problema? Eu tenho um grande problema de projeto aqui, para eu projetar nessa área aqui, eu tenho que usar o que é mais cabeludo matematicamente para fazer o projeto. Agora, se eu trabalhar com dimensões em torno de 5 microns, que é 10 vezes o tamanho da onda da luz verde, a coisa começa a ficar fácil, ou seja, quando eu vou aproximar uma superfície, eu tenho que ter essa distância desse degrauzinho aqui, 10 vezes o comprimento da luz que eu vou trabalhar. e aí as coisas ficam tranquilas. Essas perturbações que eu tenho nas bordas aqui, elas se tornam desprezíveis, e o negócio funcionou bacana. Aqui, tem um exemplo de eu falar o que é difração. Esse aqui é um experimento clássico que a gente tem em física, que é feito com um tanque de água. Eu faço ondas na água chegarem nessa abertura, quanto, aqui, no caso, a minha abertura é constante. E eu consigo fazer o comprimento de onda ser pequenininho ou ser grande. Você vê que quando o comprimento de onda é do tamanho da abertura, eu faço um desvio de luz, ou seja, eu tenho uma fonte esférica de ondas. Agora, quando a minha abertura é bem maior do que o comprimento de onda, você vê que esse efeito é bem minimizado. Então, é isso que nós utilizamos para fazer o cálculo desses elementos. Aquelas equações complicadas nada mais é do que compreender esse tipo de comportamento. E aí, eu tenho fenômenos de interferência, que é o experimento de Angle, que é um experimento clássico. O princípio de Huygens, que diz que, olha, você tem uma frente de luz aqui, imagina que eu tenho um pontinho de luz, eu tenho aqui, deixa eu ver se funciona do jeito que eu quero. eu tenho um pontinho de luz aqui que não quer funcionar, está melindroso. Então, esse pontinho de luz aqui, eu posso imaginá-lo que ele forma uma onda esférica aqui, e depois, para eu saber o que vai acontecer a partir dessa onda esférica lá na parede, eu imagino que a onda esférica é formada por outros pontinhos de luz, que é o princípio de Huygens. Por exemplo, para fazer o cálculo desses elementos, eu uso esse princípio. Você sabe quando esse princípio foi imaginado? Há 400 anos atrás, por um pesquisador. Então, você imagina, há 400 anos atrás, a humanidade estava preocupada em comer e não morrer de peste. e se já tinha carinha, obviamente, era um nobre, podia se dar ao luxo de pensar esse tipo de coisas, ou tinha meios para sobreviver, os caras já pensavam o que era a luz, o que está acontecendo. Então, isso é algo interessante, gente. Eu gosto de colocar essa transparência. O Huygens pensou isso há 400 anos atrás e nós estamos começando a utilizar esses conceitos hoje, que é a importância da pesquisa básica, engenharia é muito importante, mas a gente nunca pode esquecer da pesquisa básica, que é algo muito importante. Então, a gente sempre precisa ter espaço para alguém pensar as coisas, porque isso pode ser importante no futuro. E aí, com isso, eu posso fazer o cálculo que eu quiser. Eu faço o meu elemento ótico aqui parecer um tabuleiro de xadrez, conforme eu vario a espessura dele, quando a luz passa para cá, eu formo a distribuição de luz que eu queira. Eu vou utilizar esse princípio de Huygens para fazer os cálculos. É ele que está escondido lá atrás. E aquelas equações que eram complicadas, ela cai nessa equação mais complicada, mas acreditem em mim, essa equação é boazinha e está no nosso dia a dia. E aí vai, eu posso fazer esse cálculo de diversa forma, mas tudo cai, eu posso simplificar essa equação nessa outra aqui, e tudo fica de uma forma muito fácil de eu fazer hoje pelo computador. agora, eu fui obrigado a passar um pouquinho por essa matemática, senão eu acho que não tem graça. Eu cheguei aqui e falei que tudo é legal, bacana, mas é verdade. A gente tem que estudar muito. Ou seja, tem muita calculeira por trás de tudo isso, não é algo banal, mas com um pouco de sacrifício, talento, estudo, a gente consegue resolver. E agora eu quero falar sobre um pouquinho sobre a fabricação desses elementos. Então, geralmente, o que eu tenho que resolver? Eu tenho que determinar a descrição de luz que deve ser gerada num elemento óptico. Ou seja, eu tenho um elemento como esse aqui, o que ele é? Ele é um cristal de vidro, onde nesse cristal de vidro eu vou gerar um monte de relevos nele. Qual a limitação que eu tenho, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Quanto custa? Custa caro? Custa barato? Então, eu tenho que determinar tudo isso aí e tenho que, eu quero gerar, por exemplo, uma matriz de ponto e eu tenho que adaptar essa matriz de pontos que eu quero gerar com o que esse elemento é capaz de fazer. Então, nesse meu projeto, o que eu posso fazer? Para fabricar esses elementos, eu vou utilizar tecnologias óticas também. por exemplo, eu posso fazer uma exposição em contato, aqui eu tenho um filme plástico onde eu vou gravar meu elemento, eu posso colocar uma máscara aqui, como se fosse fazer um silk screen numa camiseta. Você vai fazer o silk, eu posso colocar uma máscara, aí eu gero essas distribuições aqui do meu plástico, minha resina plástica, eu posso corroer, eu posso fazer interferência entre dois feixes dos lasers, como se fosse um holograma, eu posso ter uma escritura por feixe de elétrons, eu gero elementos muito pequenos, escritura laser e por aí vai. Quer dizer, tem várias maneiras de eu fabricar esses elementos. No nosso laboratório, a gente utiliza essa aqui e essa aqui. Então, nesse projeto, o que eu tenho que determinar? Qual a luz que eu tenho, minhas frentes de onda, qual a luz que eu quero gerar, qual a distribuição de luz que eu quero gerar, qual o processo matemático para fazer o cálculo, qual o processo de fabricação, o cálculo do elemento numericamente e a fabricação do meu elemento. Aqui, por exemplo, eu penso o meu elemento como uma matriz, um tabuleiro de xadrez, e aí eu vou, por exemplo, fazendo todas as análises, eu consigo fazer, não consigo, o meu meio consegue, não consegue, eu consigo variar a espessura como eu quero. Então, aqui, eu começo, um filme fotográfico faz isso, um elemento transparente, como esse aqui, faz isso. Às vezes, o meu elemento transparente, eu só consigo fazer essas duas coisas. Juntando esses dois, eu consigo fazer isso. Então, eu vou trabalhando com essas limitações, os processos de fabricação, o meu orçamento, que custa caro, e aí eu consigo fabricar meus elementos. Então, eu posso fazer um elemento onde eu vou fazendo esses relevos aproximando uma escadinha para modular a luz como eu quero, ou também eu posso utilizar as televisões a cristal líquidos, que eu acabei de mostrar para vocês. Está certo? Então, qual é a sacada dessa televisão? Ela é transparente, não é? Então, conforme eu modulo ela, eu consigo modular a luz. Entendeu? Eu posso usar isso aqui. Aqui está um exemplo de um holograma para ser colocado na televisão, aqui está o líquido. Eu tenho um método matemático que fica simulando a propagação da luz direta e inversa, né? Propagação inversa, direta e vai, para eu tentar fazer o design do meu elemento. Aqui está o elemento que surge desse projeto. Por exemplo, aqui eu tenho um elemento que, se eu fizer o laser passar por ele, gera essa letra A, tá? E eu posso colocar a imagem que eu quiser. Fazer um elemento binário e o processo de fabricação, o processo de fotoritografia. O que eu faço? Eu tenho o vidro, coloco o fotoresiste, com uma máscara eu exponho o revelo, gero esses vazios, faço a corrosão, até chegar no elemento no vidro. E aqui está uma foto da superfície desses elementos aqui. Tá certo? Esses elementos aqui, cada pixel tem em torno de 10 microns, tá? E qual que foi um grande problema que nós tivemos no nosso laboratório? Cada lâmina dessa aqui de óxido de silício, que é um vidrinho mais melindroso, com características melhoras para fabricar, custava 50, custa 50 dólares, 30 dólares. Então, imagina você fazer 10, e falar, xiii, errei uma, xiii, errei duas, xiii, errei a terceira. Então, começa a ficar muito caro. E acreditem em vocês, alunos de pós-graduação erram muito, não é só vocês, eles estudaram, fizeram um monte de coisa, mas no laboratório a gente erra muito, eu erro muito para chegar nos meus resultados. E começa a ficar caro. Então, o que nós começamos a fazer? A desenvolver novos materiais óticos. Então, por exemplo, a engenharia também desenvolve reatores e processos para você fabricar o vidro onde você vai colocar o seu elemento ótico. Está certo? Então, a gente começa a tentar fazer as coisas para baratear. Aqui está um exemplo dos testes que a gente faz com o elemento. Eu pego o laser, expando a luz, faço passar para o elemento, depois faço uma caracterização ótica. Uma câmera CCD pega imagem, eu faço a caracterização ótica, gera aí um monte de... Esses são os elementos difrativos, os hologramas políticos, todo mundo que deu dinheiro para a gente fazer pesquisa, a gente faz um, para eles ficarem felizes. Aqui está um exemplo de um filme que nós desenvolvemos, é um filme de carbono muito duro, a superfície é de extrema qualidade, ótica, e com isso a gente pode fazer quantos elementos a gente quiser, um custo muito baixo. patenteamos nos Estados Unidos, na Europa, Japão, Canadá, Brasil, um monte de lugar, a patente já foi concedida. E aqui está um exemplo de microelementos fabricados com essa tecnologia. A gente pode fazer esse tipo de reconstrução. Nós também fizemos elementos híbridos, que mudou a amplitude e a fase. A fase é o transparente, a amplitude parece as imagens lá que vocês estão vendo. ou seja, eu junto dois tipos de elementos e obtenho esse aqui, de uma tal forma que cada pixel do meu elemento tem uma superfície que pode ser de alumínio ou ovo, que funciona como obturador. Eu posso variar a espessura que eu modulo a fase e posso abrir ou fechar pequenos obturadores, janelas, onde eu modulo a amplitude. E com isso eu faço um elemento totalmente flexível. Aqui está um exemplo da amplitude da fase de um elemento para formar essa imagem. O processo de fabricação é um pouquinho mais complexo, mas a gente consegue fazer. Na realidade, eu tenho que gerar esses pequenos degraus e essas pequenas aberturas aqui. E qual que é a ideia? Um elemento convencional gera todo esse ruído. Não sei se vocês observam, quando eu faço a reconstrução, ela é extremamente ruidosa. Esse elemento que nós criamos aqui, eu melhorei muito a minha relação sinal-ruído. E isso é importante porque qual que é um grande problema em engenharia? Um grande problema em engenharia quando você faz um projeto, quando você está falando no seu celular, quando você quer ver uma imagem, qual a relação do meu sinal e do meu ruído? Se o meu sinal começa a ser pequeno diante do ruído, o seu produto é ruim. Agora, se você consegue no mesmo nível de energia melhorar o teu sinal, em telefonia celular, o que você quer? Você quer falar com o seu telefone sem ruído. Essa que é a ideia. Eu aplico o mesmo conceito em ótica. Então, esse elemento aqui melhorou muito a relação sinal-ruído. O que nós fizemos? Nós utilizamos cinco anos de expertise para novos materiais e novos métodos de fabricação para fabricar esse tipo de elemento. Desenvolvemos esses moduladores espaciais de luz que eu acabei de mostrar. E aqui tinha algo curioso. Esse modulador espacial de luz é fabricado pela Seiko Epson do Japão que faz esses projetores. Esse data show que está mostrando a imagem. Esse aqui. Qual que é o problema? O problema é que a empresa nunca quis vender para a gente. Nunca quis vender as televisões para a gente. Eu estava fazendo meu doutorado no Canadá. O que aconteceu? Isso aqui a gente até chorava. Aí o meu orientador doutorado chefão lá falou Luiz vem cá vai lá compra 10 desse e desmonta tudo. Então ele falou eu não quero que fique um inteiro eu quero que desmonte todos. E cada um tem três televisões nós tiramos umas 30 televisões de cristal líquido para fazer esse trabalho. E o mais interessante foi o seguinte a Seiko Epson estava desenvolvendo um televisorzinho novo uma telinha nova para fazer o trabalho e a gente mostrou que com a convencional fazia a mesma coisa. os caras investiram milhões no projeto jogaram tudo fora. É só pegar esse aqui que é o comercial e saber colocar o ângulo dos polarizadores na entrada e saída você faz o mesmo trabalho. E com isso a gente publicou aqui já faz mais de 10 anos isso fez com que nós ficássemos famosos. É interessante você ir numa conferência e você pegar um pesquisador da empresa Seiko Epson do Japão ele ir na frente do seu trabalho quando se apresenta e começar a fazer assim e não parar mais. O cara fala pô a gente tem respeito muito do seu trabalho porque sem um tostão você fizer algo melhor para a gente que gastamos milhões para fazer. E aqui tem todo um processo de caracterização que nós desenvolvemos não vou entrar em detalhes e por exemplo a gente queria que o negócio funcionasse assim todos funcionassem assim a gente mostrou que dava para fechar a curva e fazer excelentes imagens então a gente testou uma série de imagens no laboratório fizemos uma série de hologramas foram modulados pela televisão passando dos lasers tem a reconstrução isso aqui é o resultado numérico para o computador e agora eu vou falar um pouquinho de alguns resultados de todo esse negócio mais resultados nós desenvolvemos para você fazer uma fabricação em microeletrônica o que você faz você tem seu substrato óptico ou silício ou sei lá o que você quer fazer e você coloca uma máscara em cima essa máscara deixa a luz passar ou não e você sempre tem uma difração de borda faz com que a luz não seja tão fininha o que nós desenvolvemos poxa o que a gente sabe fazer a gente sabe fazer um elemento que modula a fase e a amplitude funciona como um holograma então a gente falou poxa ao invés de encostar aqui vamos fazer uma máscara que fica em cima do meu substrato e eu modulo a fase e a amplitude do jeito que eu queira e com isso eu consigo ter mais liberdade na fabricação dos meus elementos aí nós fizemos uns testes funcionou o interessante é que aquele filme de carbono que eu mostrei para vocês que nós desenvolvemos ele é transparente no visível então é fácil você ver e alinhar no microscópio e depois no ultravioleta ele bloqueia o ultravioleta que está aqui então ele é bacana para modular a amplitude e fizemos lá o nosso elemento com sílica fundida para modular a fase e o filme de carbono em cima com as janelinhas para modular a amplitude aqui aqui está um exemplo dos elementos fabricados mas o interessante é o seguinte quando a gente faz um elemento por contato eu tenho um monte de difração a linha é grossa com esse nosso elemento a gente consegue afinar a linha então essa linha aqui tem em torno de um micron essa aqui tem em torno de três micron ou mais então com a difração a gente consegue melhorar o nosso processo a gente está tentando mostrar que esse negócio funciona melhor agora tem o reconhecimento via correlação ótica que eu mostrei para vocês nada mais que eu estou fazendo é uma operação de correlação quando você quer identificar algum objeto o que você faz? você tem que conhecer o objeto poxa o que é isso aqui? uma cadeira uma cadeira uma cadeira e o que você faz? poxa eu quero reconhecer uma cena eu tenho que fazer uma operação de correlação e ver o meu sinal se você for ver no computador para fazer isso numericamente demora muito tempo eu posso utilizar a ótica luz a computação ótica analógica para fazer isso aí na velocidade da luz que é um correlator ótico que faz isso que essa operação aqui aqui é imagina a minha cena de entrada minha cena de entrada está aqui eu tenho uma câmera que capta a imagem uma câmera convencional de televisão capta a imagem e manda para cá isso aqui funciona como se fosse um slide preto e branco onde eu mando a luz laser e a luz laser forma a imagem e faz a transformação de furria aqui nesse plano aí eu coloco um outro aqui eu coloco um desse na entrada um outro aqui no meio desse arranjo ótico e aqui eu coloco uma câmera CCD conforme eu coloco filtros nesse cara aqui o que vai acontecer? eu vou ter um pico de correlação correspondente a essa silhueta de imagem isso aqui é feito com a luz passando e a luz passa muito rápido 300 km por segundo então eu posso fazer um processamento muito rápido do meu sinal o gargalo é eu mudar esse filtro rapidamente e minha televisão ser rápida hoje os correlatores comerciais eles conseguem modular 10 mil imagens por segundo imagina 10 mil imagens 1024 uma televisão de alta resolução 10 mil quadros por segundo ou seja bem rápido funciona legal e com isso tem um monte de coisinha matemática aí aquela integralzinha lá e a correlação aí mas não é o caso qual que é a ideia minha aqui é eu fazer a minha correlação mudar o design do meu filtro e fazer um filtro adaptativo então qual que é a ideia aqui eu tenho a minha cena de entrada eu coloco um filtro se todo mundo for igual aparece um pico de correlação a saída então eu detecto o meu objeto e por exemplo se o meu filtro não contém informação dessas imagens eu não tenho nada eu tenho ruído mas se eu tenho informação aparece um pico aqui um sinal do casamento da informação e lembra aquele sistema ótico para identificação de impressão digital como eu mostrei no início da minha apresentação o que eu posso fazer eu coloco um prisma aqui iluminado com laser eu posso colocar o dedo com a informação da impressão digital eu faço a transformada em furria utilizando essa lente coloco o meu filtro aqui e a câmera CCD pega a minha imagem aqui de saída se o filtro meu aqui for compatível com essa impressão digital eu tenho um pico de correlação se eu coloco um outro dedo outra impressão digital eu não tenho um pico de correlação então eu posso fazer esse cálculo oticamente e qual que é o problema no Brasil o problema no Brasil é lá fora a ótica custa caro aqui ela pode ser impensável mas isso não quer dizer que com um pouquinho de imaginação eu sei que imaginação vocês tem muito dá para a gente fazer um trabalho os meus ex-alunos de doutorado já chegaram a montar uma empresa a empresa hoje faz sucesso então eu não estou apenas preocupado na área de pesquisa ou só pesquisa para engenharia eu acho que quando a gente tem esse conhecimento a gente tem que gerar emprego então essa que é a ideia está certo e a gente começou a desenvolver a ótica de baixo custo e um dos trabalhos que nós queremos fazer é identificação de silhueta a um custo muito baixo por filtragem ótica por exemplo esse aqui é um sensorzinho que todo mundo conhece é um sensor de movimento comum quando você faz um sensor de movimento seja para acender uma lâmpada ou para ver se alguém entrou em algum lugar onde não é permitido você coloca um sensor de movimento como esse esse sensor de movimento tem um piro de sensor e na frente dele ele tem essa matriz de lentes de Fresnel que eu acabei de mostrar para vocês também essa lente de Fresnel funciona com uma luz que nós não enxergamos que é a luz infravermelho só que o comprimento de onda não é meio micron que nem desse laser ela é 10 microns é 20 vezes maior que o laser ou seja a temperatura do nosso corpo emite ondas infravermelho no comprimento 10 microns e se comporta como luz só que o nosso olho não é adaptado para ver isso então com uma câmera infravermelho eu consigo está vendo aqui é a imagem do calor do corpo e as lentezinhas de plástico formam a imagem do corpo e como é que funciona esse sensor conforme você anda na frente dele tem lentes que criam imagem em cima do sensor e essa imagem desaparece isso faz com que ele dispara ele funciona com a variação de calor em cima dele que nada mais é que a variação da imagem térmica em cima dele qual que é o problema de sensor não sei acho que muitos de vocês talvez deva ter esse sensor na residência de vocês é você sair e deixar o cachorro e o gato lá dentro ligar o alarme ou seja o negócio dispara vê o pessoal da NG forte o vizinho fica chateado porque as vezes é uma, duas horas da manhã e não sei o que lá aquela coisa aí você não acha o gato o gato foge lá se escondendo de casa é aquele inferno o que que a empresa faz? olha pega um sensor desse aqui com um monte de computação eletrônica ele vai custar 500 dólares 200 dólares é baratinho mas ele vai separar a silhueta do ser humano e do gato poxa só que no mercado brasileiro 500 dólares é muito caro o que que a gente decidiu fazer? poxa será que a gente não pode colocar um filtro nessa lente aqui? de tal maneira onde ela vê a imagem do ser humano mas não vê a imagem do animal então o que que nós fizemos? a gente pegou essa lente começou a fazer a design da lente e associar com o filtro de uma tal maneira que eu distorço a imagem né se eu quisesse ver a imagem da pessoa eu estou distorcendo mas eu não quero ver imagem eu quero captar um sinal então o que que nós fizemos? a gente começou a pegar uma lente convencional e distorcer ela dessa maneira de uma tal maneira que pra silhueta do ser humano eu tenho um sinal alto pra outras silhuetas pequenas eu começo a atenuar o meu sinal tá? aqui foi o primeiro teste nós fizemos o teste no visível porque a câmera era muito cara e demorou pra importar depois com a câmera nós fizemos todo o processo no infravermelho tá? e a ideia é o seguinte ó uma lente convencional faz a imagem do ser humano e dos animais com o mesmo nível de energia uma lente com um filtro ela tem que atenuar essa energia né e obviamente eu preciso deixar energia o suficiente pra detectar a silhueta do ser humano então tá aí o resultado certo? então aqui tá essa tecnologia tecnologia aqui ó então um sensor que custava 200 dólares 500 dólares uma lentezinha dessa aqui no mercado custa 50 centavos então você tem uma operação razoável com um custo muito baixo obviamente você vai agregar um valor muito grande no sensor né você vai dobrar o preço dele e ganhar dinheiro porque você tá gastando a mesma coisa então isso aqui é um exemplo né que eu acho que nós temos que fazer muito aqui no Brasil que é o seguinte utilizar o conhecimento que a gente tem na universidade pra desenvolver uma ótica barata né e com isso abrir mercado sabe qual que é a premissa a primeira premissa pra esse produto aqui antes do design dele ele tem que custar mais barato que o produto chinês se existiu igual e custa né hoje você vende uma lente dessa aqui por 35 centavos se você importar uma lente chinesa você não consegue atingir esse valor então essa que é a ideia né da engenharia na ótica você baratear custo e fazer com que o sistema funcione tá então aqui tá um exemplo dessa aplicação e aqui esse trabalho ele é feito em equipe tá então eu queria agradecer a escola de engenharia do departamento de engenharia elétrica o pessoal da pole aqui o pessoal da física no INOF né então centro de ótica que a gente colabora instituto de física a mecânica a computação e vai esse monte de gente aqui ó que apoiou o nosso trabalho tá então o interessante disso tudo aqui né foi um desafio quando eu terminei meu doutorado em 1996 voltei pro Brasil né eu falei eu vou tentar introduzir no Brasil aquela ótica né um pouquinho mais complexa de alto custo de uma forma muito barata né e quando eu cheguei no Brasil algo que me surpreendeu em São Paulo né que é um laboratório onde eu atuo até hoje né eles possuem todos os equipamentos na Unicamp também tem né aqui no Instituto de Física na Engenharia Elétrica nós temos também a gente tá equipando cada vez mais né e eu vi que já existiam os equipamentos pra fazer a fabricação desses elementos a gente tinha só que adaptar o processo né e desde 1996 nós estamos fazendo isso né eu já tenho meus filhotes né meus alunos de doutorado já terminaram são professores hoje né então eles estão ajudando a carregar o piano né e nós estamos indo agora pra aplicações industriais nós estamos preocupados com a medida de cores metrologia é esse tipo de lente por exemplo a empresa a pequena empresa dos meus alunos vende 100 mil lentes por mês a gente quer chegar quem sabe daqui a 6 meses vender 200 mil 300 mil lentes pegar o mercado brasileiro entendeu botar a chinesa para fora eu não tenho nada contra o chinês eu tenho um monte de amigos chinês eu tô falando de negócio mercado entendeu quer dizer deixar o produto caro pra eles pra gente não ter que fazer com o dinheiro sair do país e a gente ganha dinheiro e traz dinheiro pra São Carlos tá então esse é uma área de pesquisa que eu gosto muito de atuar e outra área de pesquisa é nós estamos indo pra nanoótica né plasmônica né é você trabalhar não só com meio micron né que é o comprimento de onda aqui mas é você trabalhar com um nanometro dois um nano dois nanos né que é o micron dividido por mil né você vai pra dimensões extremamente reduzidas né e a gente procurar esse tipo de aplicação que ela também é vasta tanto em medicina aplicação industriais metrologia até joia né você pode fazer joias né com cores incríveis com nanopartículas de ouro né conforme você dosa essas nanopartículas você pode ter filmes com cores totalmente arbitrárias a um custo muito barato tá então gente eu sei que eu nessa minha apresentação havia muita informação tá eu queria aproveitar essa oportunidade pra mostrar o que existe de mais moderno na ótica e são coisas que nós fazemos aqui no Brasil fazemos aqui em São Carlos tá então a ideia era essa né era mais assim divulgar né eu estou aqui pra responder alguma pergunta e eu gostaria de agradecer vocês aí essa quase uma hora e 20 minutos aí uma hora e 15 minutos que vocês estão me ouvindo muito obrigado obrigado pela atenção e pela oportunidade aqui que me deram pra poder falar aplausos 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 aplausos